Peraí, 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 faz uma mágica, faz uma mágica Ih, lasqueira, Léo, faz uma mágica Caralho Que viagem é também Vai lá, vai lá, Gualte Gabriel, Gabriel, uma mágica Ih, o que é isso? Por que eu nem peço a merda, isso é possuído Ricardo, faz uma mágica Rápido, Ricardo Bonito, hein, Flávio E gostoso É, né, tô até agora esperando você chegar em casa pra dormir Eu tô até agora esperando você dormir pra eu chegar em casa Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aí pra quê Faz uma declaração de amor Ah, caca, que pode Eu fico imaginando, coitada da pessoa que tentou usar isso aqui, viu Vezes quando eu tomo a minha cachaçinha aí Eu fico imaginando, coitada da pessoa que tentou usar isso aqui Eu fico imaginando, coitada da pessoa que tentou usar isso aqui Ele paca no chão E o rato corre pra lá e ele põe pra cá e dá uma racha Perigoso até na calça e ele cagar Corre, moé, ela vai descer, olha lá Vai, moé, não para Olha, o Rex tava sumido, voltou, é Resolveu voltar, fez até um amiguinho Cachorro preto bonito Vem pra cá, seis, dois, vem Vem pra... Deixa eu dar uma onça Rex, levanta aí, sangue de Deus sem poder Levanta, Rex, der uma onça, corte, sai daí É isso? Já bebeu o WhatsApp? Não, eu bebo isso E você? Eu tô bebendo o WhatsApp Não, eu não entendi, mas tô compreendendo Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê? Eu não sei Júlia do... É aquela vez uma camada boa Não se nem tava nem eu entendendo E a minha irmã que quase passa mal de rir Quando imito galinha cantando cacacá cacacá cacá Sai na caminha Sai na caminha Sai na caminha Sai ta lá no chupinho Sai eu, Rian, e o louro com a tropa É o louro da rapaziada Ai, louro! É sem parar. Opa, olha aí. Mano, qual é o seu maior sonho aí? Maior sonho? Ais, a Europa, Japão, Venezuela. Eu tenho vontade. Não, mas a... tá falando do doce mesmo olha a capivara não é lontra é lontra é uma lontra gente, de futebol é uma lontra na vida eu nunca tinha visto é uma lontra é uma lontra olha lá, elas vão se encontrar vamos ver, calma silêncio elas eram o beijinho que fofinho, cara eu não tinha visto isso não é ratazão é o tamanho do bicho você acha que é um esquilo? gente a ratazão não é uma lontra olha lá, eles coçando o rato não coça assim será que é o rato? a gente tá achando que é lontra a gente vai procurar na internet olha o rabo dela dá pra ver se é é ratazão ah, mentira é ratazão no rabo é ligo como é morar do lado do aeroporto de Guarulhos não é o rato? Se inscreva no canal!